Fala galera, estamos em mais um Engante, é o 41º Engante e essa parceria maravilhosa de futebol na fronteira com latinizados. Estamos trazendo alguns convidados nas últimas semanas e trouxemos mais um. Esse aí, mais um brasileiro, mais um brasileiro internacional, cara muito gente boa que a gente tem conversado sobre a possibilidade de fazer uma conversa e estamos aqui agora para falar sobre a experiência dele, Brasil, Portugal, o cara tem alguma experiência já internacional, já são alguns anos fazendo um trabalho de excelência e ele tem uma história muito rica, vale a pena ouvir. Então vamos falar hoje com o nosso querido Gian Carlos. Fala Gian, dá um alôio para a galera que está acompanhando. Fala galera, tudo bem? Obrigado pelo convite Gian, é um prazer estar falando com você e com o meu país, né? Um país que eu amo tanto, tenho muito orgulho de ser brasileiro e estamos aqui representando o Brasil, representando as pessoas que trabalham no futebol e com muita seriedade e que alegria estar com você aí, cara. Vamos nessa conversa boa aí. Bom, eu agradeço e vamos falar um pouquinho sobre isso porque é sempre bom falar de futebol e pessoas que trazem, eu sempre falo com as pessoas, eu gosto de sentar a mesa com pessoas que sabem mais do que eu, para eu aprender. E claro, que eu puder trocar também e passar é sempre legal, mas é sempre essa ideia. E vou conversar, mas ouvir até mais do que falar, porque você sempre aprende alguma coisa. E no futebol, por exemplo, em todo assunto, né? Mas no futebol é um deles, tu nunca para de aprender, sempre tem uma coisa nova para aprender. E você é um cara muito estudioso, que tem a licença A da CBF a cada, mas está fazendo a licença PRO, como você falou, em OFF. Então, você sabe muito bem do quanto que tem para se aprender e que às vezes você nem imagina. É verdade. Eu vejo que o futebol você aprende todos os dias. Não tem ninguém que sabe tudo. Cada grupo que você chega, cada trabalho é uma convivência diferente. A cada dia você tem que estar estudando mais. Eu estou fazendo a licença PRO agora. Estou muito feliz. E estou procurando sempre estudar, sempre evoluir. Mesmo eu sendo preparador físico, eu quero fazer a licença PRO de treinador, porque eu quero ajudar o meu treinador a evoluir. Então, assim, a gente está na crescente, a gente está buscando sempre conhecimento. E da mesma forma que você vai aprender, eu também vou aprender com você, porque a gente não sabe tudo. E a vida é isso. Muito bem. Bom, não sei se eu falei, então vou reforçar aqui. Vocês vão ver, vocês vão estar vendo naturalmente no vídeo, logo no início do vídeo, eu acho escrito o título, mas o Jean, ele é preparador físico hoje do Portimonense, time de Portugal tradicionalíssimo. E tem algumas passagens pelo Brasil. Por exemplo, o Gama, que é um time também muito tradicional no Brasil. E, assim, quando eu fui procurar sobre você, que eu gosto muito de fazer esse tipo de busca, e você foi jogador de futebol, não teve só a parte de preparador físico, você também começou no futebol nessa ideia de ser atleta. Como é que foi para você, como é que foi a iniciação de atleta, você também teve essa experiência? Enfim, conta um pouco sobre esse seu momento como atleta também. Então, eu tentei ser jogador e consegui chegar no profissional. Não cheguei em alto nível, mas tive cadeira de base, joguei em Brasília, tive uma passagem pelo Maranhão, um clube do interior de Goiás, e também meu último clube foi o time da Noruega, onde fui fazer uma avaliação, na verdade, né? E eu não suportei o frio, lá pegava menos 30, menos 25, então era muito complicado. E eu te falo assim, eu creio muito em Deus, e tudo Deus tem um propósito, né? Eu, quando tentei ser jogador, eu era muito magro, e eu treinei muito errado. A preparação física, ela evoluiu muito, e eu creio que se o Jean hoje fosse preparador físico do Jean jogador, acho que teria ajudado mais. Então, eu tive essa passagem sim, foi algo que para mim me ajuda hoje, porque o que eu passo para o atleta, eu sei o que ele está sentindo, e sempre eu vou estudando, e também eu sei o que ele passa. Então, tem uma convivência de vestiário, essas coisas são importantes. E foi isso, não foi algo muito grande não, mas foi algo que, para mim, foi de crescimento, para mim, me ajudando muito na parte de preparador físico. Cara, se eu tentei ser jogador, eu falei, não, o cara foi jogador. Ele jogou, só que eu entendo que, ainda mais brasileiro, né? O futebol tem muito essa exigência de ser jogador, é, se mora em grande, e jogar até na Europa, sabe? É meio que esse é o caminho para você dizer que você foi jogador. Mas a gente sabe que o futebol tem várias realidades, né? E às vezes você começa de um jeito e você se descobre de outra função, como foi o seu caso. Quer dizer, você meio que fez de uma dificuldade, numa época, hoje é a sua profissão. Você é profissional, e quando você tinha dificuldade, que é o físico. Então, é um pouco disso também, que é bem louvável. E foi atleta, que, para dizer que... Sim, sim, sim. Jogar em outros estados, e até chegar em um outro país para... Enfim, teve o scout, por assim dizer, de outro país. Não tem como dizer que não foi um atleta. E você, tendo esse contato com Brasília, o Caio Bonfim, não sei se você está... O Caio Bonfim, não sei se você conhece, você acompanha sobre ele, que é um cara da marcha atlética. Só uma curiosidade, você já teve um contato com ele, porque ele é de Brasília, e ele chegou a jogar em categorias de base de times de Brasília também, mas optou pela marcha atlética em um momento, e seguiu o Yuji, a medalha historiante, por tudo isso. Mas, enfim, você teve algum contato já com ele? Porque, às vezes, numa situação, acaba sendo um lugar pequeno, entre aspas, e já tiver algum contato, até dentro do futebol. Então, o Caio é uma pessoa que eu admiro muito, um super atleta. Eu nunca tive um contato mais próximo com ele, já estive perto, assim, vendo ele treinar, numa situação onde eu estava num clube, lá em Brasília, ele usava a pista por fora do campo para fazer os treinos. Mas é alguém que eu admiro, alguém que eu respeito, e fico muito feliz pelo sucesso dele. E espero um dia conhecer ele, e poder conversar e falar para ele, que eu admiro ele, que sou fã dele. É, ele é muita gente boa. Eu tive um privilégio de estar para presente com ele, fiz algumas entrevistas, ele é um cara muito humano, e mestre do que tem conquistado também. Agora, você, hoje, trabalhando num time de Portugal, você assiste o Brasileirão? Como é que é essa sua rotina? Porque tem questão de horário também, igual a gente fala aqui, mas para você é um horário de quatro horas de diferença. Mas, como é que é isso? Assiste o Brasileirão? Então, se você assiste, você percebe diferenças que podem melhorar? Essa comparação de futebol português com brasileiro hoje? Eu acompanho o futebol brasileiro, sim. Acho que eu tenho que estar sempre olhando os jogos. Acho que isso é importante. E... Sempre estou acompanhando a série A, B, todas as séries. Quando o campeonato estadual também, assisto os jogos também. Eu sou um fã do futebol brasileiro. Estou muito feliz por estar em Portugal. Hoje eu vejo que Portugal é um lugar onde que... É muito organizado em relação à parte tática. É um lugar que, taticamente, é perfeito os times, a forma de jogar. O Brasil, eu vejo que a série A é muito organizada. Taticamente, eu não acho que está no nível tão alto igual aqui. Mas eu vejo que, fisicamente, no Brasil, é muito bom. A qualidade de futebol brasileiro é algo impressionante. Apesar da seleção não estar bem, apesar de algumas coisas, mas eu vejo que tem vários jogadores de qualidade. E a prova disso é que, aqui na Europa, sempre tem um brasileiro, um argentino, alguém da América do Sul que está destacando, que está fazendo a diferença aqui. Então, assim, eu acompanho sim. E estou sempre vendo todos os jogos. O que eu posso, eu estou observando tudo. Você falou da diferença de organização, tem um pouco da organização do futebol português. Você consegue dizer em que prateleira está hoje o futebol brasileiro, de ligas mundiais, do tipo... Com alguma frequência, tem aquela lista das cinco melhores ligas do mundo. E o Portugal, com frequência, fica entre os cinco. Tanto que para ir para Portugal a bota de ouro, para o brasileiro é a chuteira de ouro, vale aquele valor de dois pontos cada gol. E até o Jonas, que foi jogador do Benfica, que uma época disputou a chuteira de ouro, porque aquele valor era da top 5 das ligas. Portugal estava como a quinta melhor liga do mundo na época. Então, enfim, o Brasil, você consegue dizer em que prateleira estaria nesse ranking mundial? Ah, eu creio que o Brasil estaria certamente entre as dez na minha prateleira, porque uma coisa que eu acho diferente no Brasil é a competição. Tipo assim, o nível de competição entre os clubes, você tem dez clubes, doze clubes que podem ser campeões. Aqui em Portugal, a gente é bem realista. Tem o Benfica, o Sport e o Porto, que sempre estão chegando. Se você for ver a história dos últimos campeonatos aqui, dificilmente muda esses campeões. E eu vejo que o Brasil está entre a prateleira de cima, porque é pelo lado da competição. É muito difícil jogar o Brasil. Mesmo você jogando contra o último colocado, há uma dificuldade muito grande de ganhar o jogo. Então, eu vejo que o Brasil, o Campeonato Brasileiro, está num nível muito top. E eu tenho muito respeito e gosto muito do Campeonato Brasileiro. Você consegue dizer se, por exemplo, dá para comparar no sentido de se coloca uma liga melhor, tipo, a liga brasileira é melhor que a portuguesa? Dá para fazer esse tipo de parâmetro? Ah, eu falo que sim. Eu vejo que o futebol brasileiro hoje está num nível melhor. Eu vejo que as pessoas olham muito aqui, a Europa, claro que a organização, mas eu não vejo que os estádios do Brasil, o nível de organização também está padrão. E, como eu te falei, você tem vários times brigando pelo título. O time lá de baixo complica o time que está lá em cima. E Portugal é um lugar maravilhoso, um lugar que eu amo, um lugar que eu respeito. mas essa competição entre os clubes não é tão assim. É meio... Os grandes já disparam e é bem diferente. É assim, eu sou um cara que sou bem realista e eu falo o que eu penso e eu vejo isso aqui. E eu te falo que é assim aqui. Maravilha. Você, além do Brasileirão, você acompanha outras ligas, por exemplo, do nosso nicho e tem a Liga Argentina, Paraguai, Mexicana e dos Estados Unidos, a MLS. Você acompanha algum deles? Já viu alguns jogos? O que você pode falar sobre isso? Eu... Libertadores, né? Acho que quando está tendo a Libertadores, acho que é o momento que a gente mais procura ver o time da Argentina, do Uruguai e tal. Mas confesso que faz um tempo que eu não assisto um jogo do campeonato dá um exemplo argentino. Mas acompanho sempre, vou lá, vejo os resultados, vejo alguma coisa. O campeonato dos Estados Unidos agora está dando uma crescente muito grande, né? O Messi, o Soares e tal. Então... E aqui também, o clube que eu estou... Também é um lugar onde envia jogadores para esses lugares. Tem um jogador nosso aqui que está indo para o México agora, nesse próximo mês agora. Na verdade, já era para ele ter ido, né? Só que o Vista não foi liberado. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando sempre porque... Até para dar uma dica para o jogador, lá é mais puxado nessa parte, mais assim e tal. Então, acho que é da minha parte a obrigação, estar acompanhando. Talvez não vou assistir todos os jogos, mas eu tenho que ver para o mesmo resultado, como é que está o campeonato, essas coisas. É, você já acompanha o futebol brasileiro, sendo que não é só a Série A, é Série A, B, C, D. Então, já tem bastante coisa para acompanhar também, ainda tem o seu trabalho aí. Mas, além do da liga, que é uma coisa que eu acho também, a seleção, as seleções, não necessariamente são reflexo das ligas. Por exemplo, a seleção argentina, campeã do mundo, não necessariamente ela foi campeã do mundo porque a liga é muito bem organizada, ou porque isso, por aquilo, até porque a liga, a gente já tem um bom tempo que ela não é aquela liga tão querida em questão de organização, de logística, como um todo, de ser uma liga, de ser um campeonato com cinco estrelas, por exemplo. Mas a seleção foi campeã, foi do jeito que a gente não disse, mas foi campeã, com atletas que jogam na Europa, grandes destaques, e um elenco muito unido. Mas, assim, o que você pode dizer da seleção argentina, sendo campeã, não só da Copa do Mundo, mas de outros torneios como a Copa América, em relação ao Brasil? O que o Brasil pode aprender com isso? Olhando da sua forma como profissional daquilo que você executa. Porque, às vezes, existem algumas coisas que a gente pode aprender com os outros e aplicar isso para a gente também, porque, certamente, em algum momento, as equipes europeias olharam para o Brasil como exemplo de país de futebol, de futebol a ser executado, e começaram a aplicar algumas coisas, daquilo que eles conseguem aplicar. Tem coisas que realmente é meio que de nascença do jogador brasileiro, vamos colocar assim, de aquela ginga e tudo mais. Então, o jogador europeu, às vezes, é meio quadrado, vai conseguir fazer isso, tipo, de trabalho. Enfim, cada um trabalha naquilo que melhor pode fazer. Mas, enfim, o que você pode falar sobre essa questão da Argentina-Brasil de aprendizado? Então, eu... A minha opinião hoje é o seguinte, o futebol argentino hoje, eu vejo que os jogadores trabalham com mais seriedade em relação a tudo, postura, a forma de jogar, a forma de honrar a camisa, a forma de lutar pelo... Eu vejo que hoje, infelizmente, o futebol brasileiro, os jogadores perderam muito esse carinho, talvez esse respeito, e que a gente tinha um pouco atrás, né? Um tempo atrás. A Argentina é uma grande equipe, tem um jogador que é espetacular, que é o Messi, que todo mundo sabe, e eu vejo que eles são tão bem organizados, tão... Não perderam aquela garra, perderam aquela vontade de lutar pelo seu país, de fazer o melhor, e eu creio que o Brasil tem jogadores de alto nível, só que a gente está passando pelo momento que... Difícil, em relação ao lado de concentração, ao lado de empenho dos jogadores, em relação ao carinho, ao respeito pela camisa, da seleção, e a diferença principal que eu acho, que eu vejo, é essa. Maravilha. E numa conversa do que você me falou sobre o Brasil ter alguma dificuldade às vezes em tática e na corrida mesmo do atleta, mas eu não me lembro de você falar o que poderia ser feito de exercício mesmo para o brasileiro, o atleta brasileiro, melhorar nessas, entre aspas, deficiências. como é, ao seu ver, o que o brasileiro pode fazer para melhorar esses dois pontos, da tática e também a corrida, para ter uma eficiência maior como um todo no campo? O que eu te falei foi que, taticamente, o Brasil não tem o mesmo padrão aqui da Europa e que, fisicamente, eu vejo hoje, eu falo com toda a convicção que os preparadores físicos brasileiros estão no nível top do mundo. Os preparadores físicos brasileiros são os melhores do mundo. Eu vou te falar porque calendário de futebol brasileiro jogando domingo e quarta, o nível físico aí é muito bom. É muito bom. E eu creio que, em relação à tática, a gente tem que ter mais consciência dos espaços, da hora de atacar. Acho que tem hora que tem muito buraco, às vezes, o time, as linhas são quebradas, então, assim, e, querendo ou não, isso aí faz você se desgastar um pouco mais. Quando você, taticamente, não é tão perfeito, você se desgasta mais na parte física. Então, às vezes, você vê o futebol europeu aqui, que é muito organizado taticamente, e você fala, ah, os caras correram tanto, mas isso é pela organização tática. Eu vejo que, fisicamente, o Brasil é muito bom, taticamente, creio que tem que evoluir mais em relação à organização. E uma coisa que eu falaria só é a dedicação, né? A forma que o jogador europeu, ele se dedica para o trabalho dele é um pouco diferente aqui na Europa aqui. A maioria dos clubes aqui, você não pode estar acima de nove no percentual de gordura. E eu tenho certeza que no Brasil tem vários clubes aí que, infelizmente, jogadores jogam com onze, doze, treze. Mas, é a cultura. Eu trabalhei aí, eu sei como é que é, também trabalhei desse jeito também. hoje meu pensamento mudou em relação à cobrança, à dedicação do atleta, em relação a tudo. Mas, eu voltando um dia para o Brasil, eu vou colocar a minha forma de trabalhar e tentar fazer o meu melhor em qualquer lugar que eu for. Maravilha, eu vi esse documentário no podcast forasteiro, eu achei bem legal. E aí, eu pensei, cara, vamos falar isso com ele, porque é um negócio importante, às vezes, a gente observar, né? Porque também eu ouvi uma entrevista do Kaká, onde ele fala que, cara, se você não jogar, ele fala, se você não saber jogar sem a bola, você não joga, porque o jogador, nos 90 minutos, geralmente, ele fica um minuto, um minuto e vinte com a bola. Uma parte do tempo, ele está correndo, ocupando espaços. Ele não fica muito tempo com a bola. Então, claro, vai depender muito do estilo do jogador, etc e tal, mas no geral, você não vai ter um jogador que vai ter dez minutos com a bola no pé. É verdade. Então, tem que saber jogar de todas as formas. Então, é uma questão da tática também. Sim, sim. Eu vejo aqui que, assim, cara, o trabalho aqui é muito, em relação à parte tática, é muito organizado. e é se trabalhado os detalhes, sabe? Aqui, o detalhe faz uma diferença muito grande. E se você estiver na arquibancada vendo os jogos aqui, você vê as linhas tudo organizada, o balanço defensivo do meio de campo, isso é, quando há uma transição ofensiva, você vê a organização, a transição defensiva também, a transição defensiva. Então, assim, eu acredito que o Brasil ainda é um lugar que mais revela os jogadores, onde a qualidade de jogadores é a melhor que tem no mundo, mas em relação à parte tática, a gente tem que evoluir. Maravilha. E, agora, nessa questão de Portugal, até ainda em alguns comentários legais que você fez em entrevistas passadas, você comentou sobre não há outros países, no caso, hoje, Portugal é um deles, não ter tanta disponibilidade quanto o Brasil em relação aos estrangeiros, por exemplo, fazer um curso. No Brasil tem todo um, o pessoal procura receber bem, o estrangeiro, fazer disponibilidade a curso, enfim, procurar atender da melhor forma. E aí, não seriamente tem isso. O que você pode contar, contar um pouco mais sobre isso? porque é curioso. Entre aspas, uma guerreira que você falou numa entrevista, que existe, às vezes, de não dar essa mesma atenção que o brasileiro faz, valorizar, às vezes, até mais o estrangeiro do que a própria prata da casa. Porque isso é curioso. O brasileiro, às vezes, já corre contra a maré em algumas questões no próprio país. Quer dizer, vai para o outro país e ainda tem essa dificuldade. Então, realmente, é um negócio que a gente pode observar com detalhe. É, na verdade, hoje eu vejo assim, isso é um padrão que a Federação Portuguesa tem e, na verdade, eles estão, no fundo, vamos dizer assim, certo, de proteger os profissionais, né, os treinadores de Portugal. Então, aqui é muito difícil você entrar no curso. Se você for pesquisar, são pouquíssimos brasileiros que têm a licença aqui. E, no Brasil, a gente tem essa cultura, né, de, às vezes, chega um estrangeiro, a gente trata melhor o estrangeiro do que o próprio brasileiro. Então, eu vejo que isso tem que partir também da CBF, em relação a colocar um padrão, colocar regras em relação ao estrangeiro que chega ao Brasil. Da mesma forma que a gente chega aqui, a gente tem as regras e ninguém abre mão das regras aqui. Se você não está apto para trabalhar, você não fica no banco de reserva. Mas, infelizmente, no Brasil, sempre tem aquele jeitinho, né, ah, vamos colocar porque ele é fulano, que vem de sei de onde. Então, assim, a gente tem que procurar se respeitar mais também, né, eu vejo que tem grandes profissionais aí, grandes treinadores, grandes auxiliares, preparadores físicos, preparadores de goleiros que são, para mim, são os melhores do mundo, são os brasileiros. Então, eu acho que falta mais aí nossa organização e nosso respeito com nossos profissionais. Esse é o meu pensamento. Perfeito. E ainda sobre essa questão do Portugal, Brasil, como eles trabalhar, você falou que dá uma certa tranquilidade o trabalhar, por exemplo, em Portugal, porque eles têm um contrato onde você consegue trabalhar com uma, sabendo que até certo período você vai ter esse contrato, tipo um contrato de um ano, né, e aqui no Brasil, às vezes, é um pouco incerto. Como é que você pode, o que você pode contar mais sobre isso? porque isso é algo positivo, né, você dá uma tranquilidade para a pessoa trabalhar sem saber, sem ficar pensando em que, caramba, se eu perder amanhã ou se influenciar na derrota da equipe amanhã, eu vou ser mandado embora. É, essa é a minha terceira época aqui em Portugal. Já está falando igual o português, está falando da época já, da temporada, da época. É, é a minha terceira época aqui e todo ano que eu chego aqui eu assino um contrato de um ano e esse contrato é a risca cumprido, o quinto dia útil aqui é o quinto dia útil, tudo que combinar com você vai ser vai ser pago, então, em relação a isso é algo incrível. O Brasil, como tem essa disputa tão grande, essa vontade de vencer e tem hora de vencer de qualquer jeito. Eu já passei por situações aí e eu sei como é que é. Na pré-temporada você é muito analisado, não eu como preparador físico, mas jogadores são muito analisados, tem jogador que assina um contrato, estou falando das divisões mais inferiores, tá? Assina um contrato, treina, depois que o cara fizer o segundo amistoso, terceiro, que eles olharem que é aquilo mesmo que eles vão lá na federação e colocam o contrato. Eu sei que na série A não é assim, a série B não é assim, que é um nível diferente, mas eu procuro falar não só dos grandes, mas eu quero falar de tudo, porque eu sei o que que passa o pequeno, eu sei o que que passa o médio e hoje eu sei que que passa um grande. Então, essa tranquilidade que eu tenho aqui hoje de ter o meu contrato o ano todo e ficar tranquilo que eu vou receber é diferente do que algumas situações que eu já passei no Brasil. Se bem que de 13 anos de carreira nenhum clube fica me devendo aí, eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque sempre escolhi clubes com profissionais, com presidentes de uma seriedade, talvez pode ter atrasado um, dois meses, mas eu recebi tudo direitinho e isso é é bom para mim, mas eu sei que muita gente aí no Brasil passa situações complicadas em relação a talvez assinar um contrato de assinar um contrato de boca, tem muita coisa que é de boca aí, não é assinado, entendeu? Ah, você vai ficar o campeonato estadual todo, dá um mês, o time levou um gol no final de pênalti, o cara fala que está mal fisicamente o time, que eu sei como é que é a pressão e manda o preparador do físico embora, manda o treinador embora, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que se organizar mais, se unir e colocar regras, tanto a regra que tem do clube, a gente também tem que ter a nossa também para a gente se valorizar. Igual eu falei, eu não quero pensar só em mim, que eu estou recebendo em dia aqui, mas eu quero ver também meus amigos aí, pessoas que talvez eu não conheço pessoalmente, mais pessoas que eu vejo, que eu torço, porque são profissionais que trabalham igual a mim e eu respeito a todos que trabalham no meu segmento. Muito bom. Agora, você falou sobre essa transição de carreira de atleta para preparador físico e eu quero ouvir um pouco sobre essa tua transição, porque você fala com muito gosto sobre o seu trabalho hoje, dá para ver de forma muito clara que você gosta do que faz e seus resultados, seu esforço, dedicação, abdicação de muita coisa te levou até onde você está hoje e a tendência é seguir te levando para mais longe. Mas, se não me engano, foi uma conversa onde teve uma pessoa e aí você refletiu sobre, né? Como é que você pode falar sobre isso? porque às vezes tem muito... Às vezes a pessoa que pode estar acompanhando essa conversa vai ouvir o que você está falando e pode refletir sobre outras oportunidades na vida dela também. Então, enfim, fica sempre essa conversa aberta, né? É sempre vale você ter os olhos abertos, estar com os ouvidos atentos sobre oportunidades. Então, como a maioria dos brasileiros eu sonhava em jogar no time no Flamengo, no Botafogo, no Grêmio, no São Paulo, no Corinthians, né? Só que assim, eu não não era realista comigo mesmo, porque, na verdade, hoje eu sou um cara realista. Eu, como jogador, não tinha condição de chegar no alto nível. e quando você fala que eu falo da minha profissão hoje com orgulho é porque hoje eu tenho consciência e certeza que eu posso chegar em qualquer nível. Porque eu estudei, me preparei, todo dia eu procuro evoluir e eu te garanto que hoje se o Jean for dar um treino no Flamengo, o Jean não vai passar vergonha. Se o Jean for dar um treino hoje no Liverpool, eu não vou passar vergonha. Então, assim, hoje eu tenho convicção do que é o Jean preparador físico, eu não tenho dúvida. E eu falo isso com toda a humildade do mundo, né? E a gente tem que ser realista, né? E quando eu era jogador, eu tentava e na verdade eu estava querendo lutar por algo que não estava dando certo. e eu tenho um grande amigo, né? Um irmão, na verdade, chamado Renato Rafael Bond, que jogou 15 anos na Itália e é um cara que tem uma convivência muito boa. E um dia ele estava de férias e a gente estava indo tomar um café e dentro do carro dele ele falou para mim, falou, Jean, talvez eu vou te falar algo que você não vai gostar, mas eu te vejo muito mais como um cara de comissão técnica do que um jogador. Eu acho que você tem que analisar a sua carreira aí, ver que não está dando certo e já buscar outras coisas. E não vou mentir para você que na verdade quando ele falou isso para mim foi duro porque a gente pensa assim, ah, meu melhor amigo não está acreditando em mim. E hoje eu falo, hoje agradeço ele toda vez que eu vejo ele porque ele foi honesto comigo, ele pegou e abriu meus olhos e depois disso eu comecei a ter alguns trabalhos, né, a gente começou por baixo, na escolinha de futebol e tal e além disso eu comecei a estudar e tive minha primeira oportunidade foi num time do Tocantins na série D do Papo Brasileiro e foi assim, desculpa até te falar isso, mas vou ter que falar foi algo muito foi algo muito interessante, olha só, eu trabalhava e não tenho vergonha de falar isso, tenho muito orgulho, eu trabalhava na portaria de um prédio porque no começo de carreira teu salário é baixo, tu não tem como manter tua família com salário do começo de carreira na escolinha, apesar que o lugar que eu trabalhava era muito organizado só que eu não ganhava tão bem, então eu dava treino de manhã e à noite eu trabalhava um dia sim, um dia não e surgiu essa oportunidade para mim para o time da série D do Papo Brasileiro que chama Araguaína e eu comentei com um porteiro que trabalhava no outro período da noite e ele comentou com o síndico e Deus é perfeito e no segundo dia eu estou no meu trabalho o síndico foi lá na portaria e falou Jean, fiquei sabendo que você recebeu uma proposta para ir para a série D eu falei sim, recebi eu falei você não vai não eu falei não vou porque eu não posso perder esse emprego aqui ele falou sim para mim você vai sim você pode ir porque eu vou garantir seu emprego aqui e aí ele falou quantos meses de contrato eu falei seis meses ele falou pode ir que eu vou segurar um emprego para você aí eu falei você está falando sério ele falou pode confiar eu vou colocar alguém de férias aqui e eu fui graças a Deus fui muito bem e o time não o time não foi tão bem mas fisicamente comecei a me destacar e quando eu voltei eu tive esse trabalho novamente aonde eu trabalhei mais seis meses nesse trabalho então assim eu tenho orgulho de falar isso porque a gente tem que ter gratidão e consciência do nosso início e das pessoas que nos ajudaram né e depois disso olha só eu fui para o time do Gama e no começo de 2014 eu ainda estava nessa portaria e pô o Gama é um time tradicionalíssimo em Brasília que é uma torcida gigantesca e eu vou te contar um episódio porque assim a gente está no futebol o futebol é muito cheio de vaidade de orgulho né eu estava ali na portaria ali dei treino à tarde dei treino de manhã à tarde fui para a portaria ali à noite estou ali aí chegou uma família aí a senhora falou querido apartamento tal 408 aí eu estava lá interfonando quando eu vi o marido dela olhou assim para mim e falou ô Jean ué você trabalha aqui também aí eu falei né eu falei eu estou sem graça cara eu estou sem graça eu estou assim sem sabe assim dente em mim eu fui lá embaixo assim meu ego foi lá embaixo assim meu Deus do céu ela falou irmão é porque eu trabalho aqui porque eu tenho que manter minha família eu tenho três filhos no tempo eu tinha três filhos e eu tenho que manter minha família cara infelizmente hoje só o salário do Gama que foi no início né não tá dando aí ele falou um negócio bem interessante tipo assim pra mim e falou Jean eu já tinha um pensamento muito bom de você e hoje esse pensamento sobre você tá bem maior porque isso aí é a postura de alguém que quer vencer na vida e por que que eu tô contando isso que talvez tenha alguém que esteja assistindo e tá nessa situação de tá trabalhando futebol mas tá trabalhando outra coisa e eu te falo luta seja honesto estude trabalhe faça o seu melhor que eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar trabalhando no futebol somente e depois disso eu nunca mais trabalhei em outro emprego eu só trabalho no futebol e todos os dias eu agradeço a Deus por acordar e poder fazer o que eu mais amo na verdade hoje eu acordo e tenho o privilégio de fazer algo que eu brincava quando era criança eu faço no trabalho é algo que eu brincava quando era criança e eu ainda recebo pra isso então isso é muito importante e eu sempre vou lembrar disso porque é minha história é a história de muitos brasileiros aí e a gente é muito guerreiro e a cada dia a gente vai crescer mais e mais e é isso aí Amém muito bom muito valioso esse relato aí e espero que muita gente também possa passar a ouvir e absorver alguma coisa sobre isso porque eu com certeza absorvi então é muito legal essas histórias obrigado por compartilhar depois dessa fica até difícil você fazer alguma outra pergunta fica tão bom esse ambiente é sempre muito bom esse relato porque é isso o brasileiro tem muito essa realidade de dupla jornada pra conseguir se estabelecer naquilo que almeja a longo prazo então realmente é bem assim que o brasileiro não só brasileiro mas o brasileiro também tem essa essa vida corrida ainda mais no início de alguma coisa eu queria desculpa até te cortar queria só completar essa história se você permitir claro quando você é honesto quando você trabalha com 2015 no Gama eu era auxiliado de preparação física e tinha um preparador físico lá que eu não preciso falar o nome dele ele na verdade no começo ele queria me humilhar pra caramba sabe tipo assim dá um exemplo eu tô fazendo de vítima não quando eu sou vítima tá mas dali foi algo bom pra minha vida e hoje eu me falo eu quero usar isso como algo bom então exemplo a gente chegava no trabalho aí tinha o treino de força aí ele pegava o papel e fazia assim pra mim eu quero todos os pesos todas as caixas tudo lá no último campo e eu ia sozinho cara levando 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 só que os jogadores começaram a reparar aí eu vou te falar daquela situação eu tô aqui hoje tinha um jogador chamado Rodrigo Grau e o Rodrigo sempre foi um cara muito profissional ele falava pouco no treino sempre foi um cara muito dedicado e um dia eu alongando o Rodrigo Grau ele falou assim pra mim ele falava pouco ele falou garoto você tem vontade de sair de Brasília aí eu falei meu sonho ele falou eu vou te ajudar você não merece estar aqui não você merece estar no nível melhor isso foi 2015 2017 ele me ligou aí ele falou Jean eu tô no operário de Campo Grande eu tô aqui há três anos eu preciso encerrar minha carreira esse próximo ano e eu tenho que ser campeão e o time faz 21 anos que ainda é campeão vem pra cá pra gente ser campeão e eu fui dezembro de 2017 pro operário e 2018 foi o último ano de carreira do Rodrigo Grau e a gente foi campeão a gente foi campeão e depois disso eu rodei por alguns clubes no Brasil em 2022 eu voltei de novo pro operário um dia ele me ligou e falou assim pra mim se você for campeão aí vou te trazer pra cá eu fui campeão de novo graças a Deus pra honra e glória do Senhor Jesus e quando acabou o campeonato ele pegou e me trouxe pra cá e eu já tô na minha terceira temporada aqui então um exemplo que eu dou pra qualquer pessoa que tá assistindo vai na honestidade mesmo que esteja alguém que queira pisar em você só faz o melhor pra Deus talvez não esteja ninguém vendo mas Deus ele tá vendo tudo e sempre vai ter alguém sempre vai ter alguém que vai olhar teu trabalho como olhou pro meu vai olhar pro seu e tenho certeza que você que tá assistindo você vai chegar em coisas boas vai na honestidade vai com sabedoria vai pelo lado bom que não tem não tem não tem erro você vai chegar obrigado eu agradeço pelo pessoal que vai assistir também que isso também é bom pra mim claro sempre bom esse tipo de de experiência e bom agora pensando sobre isso passado por toda a sua carreira as diferenças da onde você trabalhou fica aqui pra você dizer sobre os seus planos futuros projetos que você tem você tem projetos também fora da como preparador físico não sei uma escolinha enfim você já trabalhou na escolinha o que você pode falar dos seus planos a médio longo prazo como um todo da sua vida do Jean do Jean Carlos que às vezes não necessariamente envolve só o futebol o que você pode falar pra gente então o Jean hoje se encontra muito feliz aqui em Portugal eu tenho muito orgulho de falar que sou preparador físico eu não tenho intenção nenhuma de ser treinador eu não tenho intenção nenhuma de ser outro eu faço com prazer meu trabalho eu acho que isso é algo que mais me alegra em relação a fazer algo que eu que eu que eu gosto e a gente claro que a gente quer evoluir a gente quer crescer e tô fazendo as licenças tô estudando e na verdade já perdi algumas oportunidades por não falar inglês então esse ano eu perdi proposta para a Árbia Saudita para Miradas então assim é e eu tô procurando agora estudar né e a gente tem um contrato aqui até o meio da próxima época né é porque aqui o campeonato é metade do ano é metade do ano né então assim claro que o pensamento é crescer é sempre evoluir ter um pensamento de trabalhar no Brasil ter um pensamento de trabalhar fora em outros países também eu acho que a gente tem que ter o pensamento de sempre estar querendo evoluir e crescer né então eu quero trabalhar no time grande como aqui é um time grande mas eu sei que eu posso ajudar eu sei que eu posso acrescentar em alguns trabalhos e eu tenho certeza que eu vou chegar no nível maior porque eu tô me preparando então eu sei que às vezes não é fácil não é toda essa essas flores assim tudo certinho mas é na dificuldade que eu sempre cresci eu aprendi quando eu passei nos clubes pequenos que eu passei que mesmo na dificuldade você tem que começar a raciocinar e elaborar outros trabalhos e hoje quando você tá num time que tem estrutura fica bem mais fácil então eu agradeço a Deus por ter passado pelo Tocantins que é um futebol simples e aonde que eu tive que me virar em várias situações e hoje eu vejo alguma coisa que tem gente que reclama aqui eu vejo estrutura boa que eu falo não, não aqui é fácil eu já passei por coisa pior então aqui é fácil então isso aqui eu já faço rapidinho eu já começo eu desenrolo tudo já e talvez alguém que nunca passou pela situação de baixo você fez isso ficou tão bom mas eu fico na minha não preciso falar nada faço só então assim o pensamento hoje do Jean é evoluir é crescer pegar cada vez um nível melhor e continuar como preparador físico e ajudar minha família as pessoas que eu gosto e esse é meu objetivo e o objetivo simples de vida que é ser feliz independente de de estar no Milan no Portimonense no Tocantins na Argentina é ser feliz é estar no lugar onde você se sente bem muito bom e você já deu um relato incrível uma baita história que você contou aqui agora fica também o que você pode falar de aprendizados que você teve e por onde passou pelas instituições que você passou tipo de aprendizado que você pode compartilhar com a gente que você aprendeu nesses 13 anos de futebol assim eu me considero um cara vencedor o aprendizado que eu tenho é que você igual essa situação que eu falei você tem que pegar a dificuldade e transformá-la em algo bom eu creio que sempre tem uma saída talvez você está no clube hoje que não tem uma estrutura boa mas você tem que começar a pensar soluções e para aquela situação melhorar e quando isso melhorar você tem que qual a sua opinião e fazer sempre algo deixar um legado eu passei por um clube lá em Minas Gerais Nacional de Murié onde que foi um trabalho muito organizado onde que eu chegava no CT 7 horas da manhã saia 6 da tarde então assim eu arrumava suplemento mesmo não sendo da minha área porque tem clubes que não tem nutricionista então o preparador físico tem que fazer essa parte então sim organizava suplemento já organizava trabalho já organizava trabalho para o dia seguinte é você deixar um legado e até hoje esse clube me liga porque fala que o que eu fiz lá ninguém fez ainda não custou melhor do que ninguém não custou e isso é bom as pessoas te ligarem novamente falar a volta se você for olhar meu currículo a maioria dos clubes que eu fui uma vez eu voltei então isso mostra que foi feito algo de bom e o maior conselho que eu dou para qualquer um que estiver aí é valorizar a situação que você está no momento talvez a situação que você está no momento não seja tão favorável algo pequeno mas você tem que trabalhar pensando que está trabalhando um time grande dentro de você sem falar para ninguém aqui ó e buscar soluções para resolver problemas e lutar por chegar em título por objetivo e se destacar isso vai fazer você se destacar perfeito agora é uma espécie de bate bola aí eu passo para você que você pode compartilhar para a gente de hobbies que você tem no dia a dia quando você tem tempo para fazer alguma coisa para você também eu gosto de assim eu moro eu moro num lugar aqui que é um pouco distante da cidade então assim a gente o que eu faço aqui é academia a piscina vou falar algo assim mais um shopping então assim é isso que a gente que eu faço mais aqui mas eu procuro eu vejo que o momento que estou passando aqui é de de crescimento entendeu então assim é o momento na minha vida que eu estou deixando de até de talvez curtir um pouco mas eu estou crescendo muito em relação a parte profissional e porque eu sei que em qualquer momento vai chegar uma situação boa e eu tenho que estar preparado e eu acho que no futebol você tem que ter um momento que você tem que fazer isso dar uma recuada talvez e lá na frente você vai poder aproveitar bem mais maravilha ídolos na vida e no esporte ídolo na vida meu pai meu pai minha mãe são tudo para mim meu pai até difícil falar porque referência em honestidade referência em pai de família cuidado com os netos cuidado comigo com minha irmã e o meu maior ídolo é meu pai minha mãe estou falando mais do meu pai aqui porque pelo jeito eu sei que não foi fácil ele criar todo mundo eu e minha irmã cuidar da minha mãe mas ele é um vencedor e na verdade um dia eu quero ser igual ao meu pai e eu luto todos os dias para ser igual a ele todos os dias no esporte é a pessoa que mais tem referência na minha vida chama Rodrigo Grau é vou te falar por quê porque é uma pessoa que eu vi na prática a a essência do jogador do ser humano e é um cara que tem uma história brilhante que me dá exemplo todos os dias de ser mais guerreiro de ser humilde o Rodrigo tem uma coisa cara que eu acho que é impressionante ele ele nunca chega no lugar querendo se aparecer se você falar de dinheiro perder ele fica calado e a minha maior referência é ele mas também tem outros eu trabalhei também com outros jogadores que também são referências para mim mas hoje a maior referência para mim que eu tenho é o Rodrigo Grau muito bom prato favorito carbonara caraca tá bom então e o que que você não consegue viver sem o que que eu não consigo viver sem assim eu tô oito anos fora de Brasília né é talvez seja até hilário falar uma coisa dessa porque eu tô muito tempo longe deles né e eu tenho meus filhos né eu tenho quatro filhos e apesar de tá longe é todos os dias não tem como eu não acordar e não pensar neles todos os dias não tem como eu entrar no campo e falar assim vou falar fazer o melhor por eles todos os dias é não tem como ir almoçar jantar e falar será que eles estão comendo direito então assim apesar de tá longe é eu tenho consciência do carinho do amor que eu tenho por eles e o futebol vou explicar uma coisa pra quem tá aí assistindo o futebol ele te proporciona várias coisas boas mas existe uma uma palavra que quem tá no futebol entende chama solidão né e pra mim tem dois tipos de solidão aquela solidão que você realmente tá sozinho mesmo e tem aquela solidão que talvez já aconteceu isso comigo várias vezes de eu estar num hotel bom numa mesa com comissão com talvez cinco pessoas na mesa e você olhar e falar assim pô eu queria tanto que tivesse minha mãe aqui meu pai que tivesse meu amigo que tivesse meus filhos aqui perto de mim na verdade tem pessoas pra preencher aquilo ali só que na verdade tá um vazio né então assim mas foi o que eu escolhi pra minha vida não tô reclamando foi o que eu é o que eu amei pra minha vida então eu passo por isso com orgulho e sabedoria mas sabendo que não é algo fácil mas que todo dia eu venço isso todo dia eu passo por cima disso muito bom Jean obrigado pela pelo seu tempo obrigado por esses relatos maravilhosos que com certeza também guardei pra mim absorvi também alguns apresados de você hoje e nós aqui desejamos tudo de bom pra vocês estamos na torcida pra que mais coisas aconteçam possamos relatar mais histórias marcantes da sua vida como um todo porque tem isso a gente não tem só a vida do profissional tem toda uma vida como você falou da família filhos que também é um lado importante do ser humano não tenho filhos ainda ainda mais eu entendo essa importância realmente do cuidado então muito legal essa sua sua esse senso de responsabilidade também como como pai como um filho enfim isso é muito legal e fortalece ainda mais as suas características como ser humano e faz também a gente acaba entendendo o porquê de algumas pessoas como você falou o trabalho como na época de portaria eu também já trabalhei com portaria e as pessoas gostar de você por algo diferente porque você é de um jeito específico e você não força ser algo diferente você é assim e a pessoa gosta de você por causa disso também dessa originalidade então é muito legal a gente estupou bastante com isso e agradeço mais uma vez pelo tempo e aí fica também o espaço para as suas considerações finais que você quiser falar compartilhar enfim fica livre aí para falar o que você quiser primeiramente queria agradecer pelo convite né e de coração estou muito feliz de falar com você e todos aí no Brasil e de onde que estiver assistindo no mundo e é algo uma entrevista incrível parabéns pelo teu trabalho pela forma de conduzir isso aí é algo muito importante e obrigado por me dar essa oportunidade por valorizar e eu vejo isso como algo muito grande é pra mim não tem diferença nenhuma de talvez algo que é muito famoso e algo é um programa que eu gostei de estar aqui com vocês demais então assim quero de coração te é obrigado né obrigado por me trazer aqui e a mensagem que eu deixo de final aí é que pra você que está assistindo aí lutar sempre fazer o melhor crer em Deus fazer ter uma eu acho que o mais importante é você saber qual o propósito da tua vida o que é que você quer fazer o que é que eu acho que o mais importante é ter o propósito né e lutar por aquilo mesmo que mil pessoas falem ah não vai dar certo o importante é que você e Deus tem no teu coração aqui você lutar até o fim e e vai dar certo então eu queria deixar um abraço aqui pra minha namorada Luciane falar que eu amo ela meus pais já falei já meus filhos tenho orgulho de cada um de vocês e deixar um recado pro Brasil que é um lugar que eu amo e tenho muito orgulho de ser brasileiro aonde que eu vou eu falo com muito orgulho do meu país sei que não é o melhor lugar do mundo em relação tem muitas coisas que a gente tem que melhorar só que pra mim é o melhor lugar do mundo pra se viver onde que eu tenho alegria paz tranquilidade a paz que eu tô falando talvez não é é a paz de sentir bem isso é o mais importante então espero mais na frente voltar aqui poder contar um testemunho maior ainda e é isso vamos vamos lutar vamos evoluindo vamos crescendo e tenho certeza que a gente vai se encontrar na frente lá vamos sorrir muito dessa entrevista aqui e falar não, não já passei por aquele nível eu já tô no nível maior eu te agradeço de coração brigadão amém obrigado e sim é um prazer ter outras conversas também e com certeza é um momento de alegria aguardo isso com muita alegria porque é sempre essa a gente buscar evoluir buscar um ajudando o outro enfim com o tempo fazer um trabalho certinho como você disse dar honestidade procurar se dedicar esperar em Deus você acaba tendo realmente algum resultado acaba acontecendo é uma consequência de você plantar e você vai colher além do ativo então é não é isso obrigado então para a galera que acompanhou que vai acompanhar o nosso boa noite bom dia boa tarde enfim deixa nos comentários o que você quer ver aqui o que você mais gostou dessa conversa o que você quer ver nas próximas os próximos programas enfim fica aí a sua liberdade para deixar nos comentários o que você quiser para quem chegou agora não esqueça de curtir comentar compartilhar o canal esse vídeo também essa 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 conversa e bom aguardamos vocês nas próximas os próximos conteúdos próximos próximos vídeos conversas e o Engante também que é essa parceria do Latinizados com o Futebol na Fronteira isso foi o 41º Engante e agradecemos muito a sua parceria a sua atenção e claro nos vemos numa próxima um abraço tchau 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 tchau